11 horas e 21 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado já mandou sua mensagem WhatsApp 991537959, tem também o nosso telefone 33073951, 33073952 A gente vai trazer pra você ainda no programa de hoje, 11h21, traz o vídeo pra mim, mostra o vídeo aqui Mostra o vídeo do homem que foi preso em Brasília, amazonense, foi preso em Brasília com 3kg de drogas Detalhe, ele embarcou no aeroporto aqui de Manaus com esse monte de droga e ninguém soube, ninguém viu, ninguém percebeu nada E quando foi lá em Brasília, só pararam esse homem porque a polícia numa blitz prendeu um pessoal envolvido com tráfico de drogas Que denunciou, que ia receber essa droga toda e denunciou o homem, olha aí, tá vendo? Não tem amizade do tráfico de drogas não, minha gente Na criminalidade, não tem amizade, achando que ia chegar em Brasília, o clima seco, quebrou a cara Essa droga tá avaliada em 60 mil reais, foram 3kg É, já, já, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes pra você que tem do outro lado 11 horas e 22 minutos, fica ligado que a gente vai trazer informações de trânsito pra você Olha só, gente, 21 pessoas morreram atropeladas até abril deste ano, só aqui em Manaus, só aqui na capital Uma média de 4 vítimas por mês A Avenida Altais Mirim, na Zona Leste, é considerada a mais perigosa para esse acidente A imprudência, nesses casos, a gente questiona, a gente se pergunta, essa imprudência é de quem? É do pedestre? É do motorista? Quem é que tem culpa nesses acidentes? Será que o pedestre, na hora que atravessar, não usa faixa, não usa passarela, não olha direito ali o carro? Ou será que é o motorista que tá acima da velocidade, que não para na faixa de pedestre, que fura o sinal vermelho? Vamos saber? Vamos saber na reportagem agora, são 11 horas e 23 minutos Quem foi que fez essa matéria, diretor? Traz pra mim quem foi que fez essa matéria Juscelio Paiva fez essa reportagem, a gente vai acompanhar junto, eu e você que tem do outro lado Vamos lá, solta pra mim na tela Pedestres que arriscam a vida Todos os dias, essas cenas se repetem aqui na capital Pessoas disputam espaço com carros e motos em avenidas movimentadas Mesmo pertinho da passarela, colocam a própria vida em perigo Difícil atravessar aqui, né? Muito difícil Não tem faixa, como é que é mais difícil? É dessa situação, né? Os pedestres estão desse jeito E a passarela é mais cansativa? E mesmo quem usa passarelas e faixa de pedestre, sente medo na hora de atravessar E tem muitas vezes que os motoristas nem param pra gente, bem complicado mesmo A disputa pedestre e veículos nas principais avenidas de Manaus tem preocupada as autoridades de trânsito Isso porque aumentou o número de atropelamentos com vítimas fatais nos quatro primeiros meses deste ano Em comparação com 2016 De janeiro a abril deste ano, 21 pessoas morreram atropeladas aqui na capital Uma média de quatro vítimas por dia Muitas das vezes o condutor derrespeita a sensação E ele não observa a sensação Por aí, por aí, por aí, a desatenção mesmo O excesso de velocidade Muitas das vezes movido a bebida alcoólica Acaba que aconteça esses atropelamentos Crianças, adultos e até idosos estão na estatística de mortes por atropelamentos aqui em Manaus Mas nesses casos, de quem é a culpa? Eu diria que na maioria das vezes a culpa é do condutor A gente sabe sim que algumas das vezes o pedestre quer fazer uma travessia não segura Então a gente também pede aos pedestres que façam a travessia segura E onde ele se faz a travessia segura? Na faixa de segurança, que é a faixa de pedestre A Altas Mirim, popularmente conhecida como Avenida Grande Circular Na zona leste, é apontada como a mais perigosa pelo Manaus Trans Em seguida, vem a Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira E as Avenidas Mário Ipiranga Monteiro e Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus São 350 faixas de pedestres, além das várias passarelas espalhadas pela cidade Mesmo assim, porque os pedestres insistem em atravessar vias com grande movimentação de veículos A cultura de quem usa o automóvel é de que é um veículo para se deslocar rápido E é essa velocidade que é incongruente com o ambiente urbano Porque no ambiente urbano eu tenho pessoas a pé, de bicicleta Eu tenho um veículo às vezes desgovernado Eu tenho um cachorro atravessando a rua Por isso, o melhor é não arriscar e garantir o bem mais precioso, a vida E vale, é melhor perder alguns minutos do que perder a vida, né? É aquela velha história, ela ia dizer, mas ela não concluiu aqui o ditado É melhor perder um minuto da vida do que a vida em um minuto Era esse o ditado que a senhorinha ali queria dizer É melhor perder alguns minutos da vida do que a vida em um minuto E gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Algumas pessoas chegam a dizer que não usam a passarela com medo de assaltos Porque dizem que lá em cima pode ter assalto e tudo e tal Pode ter assalto na rua também Pode ter assalto na esquina Pode ter assalto dentro da padaria, como a gente trouxe Mas você precisa avaliar o custo-benefício Porque a gente sabe que na maioria das vezes não tem nada disso Não tem nada de negócio de medo de assalto não É preguiça de subir a passarela Ali na André Araújo tem uma passarela Ninguém usa passarela Todo mundo anda por baixo da passarela Tem várias passarelas na André Araújo E a gente vê todo mundo atravessando Por baixo Lá, lá na frente do Amazonas Shopping Aquele shopping lá na zona centro-sul da cidade, né? Na frente do... Eu vou estar dizendo o nome Amazonas Shopping, lá na frente do Amazonas Shopping Rasgaram a grade Quebraram a grade Pra poder atravessar Então, minha gente Vamos cuidar da nossa vida Porque se cada um não cuidar de si Quem é que vai cuidar? Aí daqui a pouco atropela Vem um motorista, atropela uma pessoa dessa Sabe o que vão fazer? Vão lixar o motorista? O que é isso que acontece? Ninguém pergunta Ah, tem uma pessoa caída E tem um cara ali que foi ele que bateu Vamos lá, vamos lixar Ninguém sabe se a pessoa atravessou sem olhar Ninguém sabe se a pessoa arriscou Achando que ia dar tempo e não deu E o motorista que tá ali Seguindo na vida dele ali Obedecendo as leis de trânsito Acaba atropelando uma pessoa Culpa do motorista? Não Culpa do pedestre Culpa do pedestre E o motorista ainda vai ter que responder Processo criminal Pra poder durante o processo criminal O juiz dizer que ele é inocente Olha só Que agonia Olha aí Solta pra minha imagem Eu tô me chamando atenção aqui pra uma imagem Olha aí, ó Olha isso Olha só isso Olha isso, ó Olha aí De sandália De sandália Em tempo de atropessar e cair E aí, fica como? Como é que fica numa situação como essa? A culpa é do motorista? Porque se o motorista, Deus o livre Essa mulher tropeça Cair e ele passa por cima Ele vai levar muita porrada Tô mentindo? Tô com história Tô exagerando, Carlinhos? Tô exagerando? Não Não tô exagerando, não Ela vai levar peia Vai levar surra Cadê? Cadê, diretor? Solta a imagem de roda aí, Cris Olha a senhorinha aí Coitada, meu Deus do céu Olha aí, ó Tem uma outra aí Que o diretor disse que levou Ainda tava carregando uma coisa na mão Presta atenção só nesse risco, gente Olha aí, olha aí Vambora, vambora que dá, né? É assim, vambora, vambora Corre, corre que dá Corre que dá, corre que dá E ainda fica rindo, né? Ainda atravessa rindo É, deu Ainda bem que a gente chegou, né? Que deu Gente, pelo amor de Deus Não é assim Vamos seguir o que diz as leis de trânsito Nas leis de trânsito estão lá as determinações Para o motorista e para o pedestre Atravessar na faixa Esperar o sinal ficar vermelho Pra poder atravessar o pedestre, atravessar Atravessar na passarela Vamos seguir isso aí direitinho, né? Vambora organizar a vida Porque as leis existem Para poder trazer para a gente Um pouco de segurança As leis existem Para poder nos garantir A sobrevivência nessa terra Nesse mundo Então a gente não pode Simplesmente descumprir Olha aí, ô senhor Andando descol... Né? O cara parece que está passeando no shopping, né? Ó, o Rúdio está até aqui brincando O cara vai passeando assim Parece que está, né? Tem nada para fazer Não Vou atravessar bem devagar Que não tem carro mesmo Aí vem um motoqueiro chutado E pega em cheio a pessoa Muito cuidado Nem sempre é o poder público Que tem que tomar conta de tudo, não Às vezes nós temos que assumir A nossa responsabilidade A nossa parcela de responsabilidade também Nas nossas ações 11h30 Como assim? Lá no Amazonas Shopping? O diretor O diretor está dizendo O diretor está dizendo Que tem gente comentando No WhatsApp É no WhatsApp É no Facebook No WhatsApp Que a passarela lá do Amazonas Shopping É um caracol E não tem escada, né? Eles já fizeram uma passarela inteligente Que dá até para um cadeirante Circular na passarela Não precisa nem botar elevador Nem nada Reclamando de quê? É muita volta que a pessoa dá? Tem labirintite a pessoa? É isso? Não, gente Não existe isso Vamos acabar com essa preguiça Anda no caracol Vai lá Sobe Atravessa Com segurança Acabou com essa história E ainda não perde tempo De ficar esperando o carro parar ali E tudo Dar um trabalho danado Tumultua o trânsito Vamos lá Pelo amor de Deus Vamos ter preguiça Mas também não é tanto, né? 11h31 Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Liga para a gente 3307-3951 3307-3952 Tem também o 99153-7959 Que é aquela hora em que você Manda sua foto Manda seu vídeo Manda seu recado Porque a gente está aqui É para isso E a gente para tudo Para atender você, viu? Diretor, sabe o que eu estou sentindo? Falta? Ligação do telespectador Vamos tentar soltar aí O pessoal que está ligando aí Vamos tentar soltar aí Ligação do telespectador Faz tempo que eu não converso Com ninguém em casa Vamos ligar aí, minha gente Bora comentar junto aqui O programa da comunidade 11h31 Enquanto você liga Eu vou te dar uma dica Está preparado? Para o que você está fazendo aí Presta atenção Porque o recado é para ti Vem cá, vem Olha só, gente Não tem milagre Para ter um corpo perfeito, não Mas na guerra contra a balança Eu conheço uma dupla Que vai te deixar bem magrinha, viu? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu tentei emagrecer de diversas formas Fiz algumas dietas Ficava naquele efeito sanfone Engorda, emagrece E não dava certo Foi quando eu vi o comercial do Lipo Max E resolvi tentar Tomei as cápsulas, o shake Foi muito bom Eu consegui chegar no meu peso ideal Entrei nas calças que eu queria A cintura afinou bastante Eu adorei o Lipo Max Viu só os comprimidos de Lipo Max Plus Agera o controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando a emagrecer Já Lipo Max Shake Você substitui uma refeição E vê resultados em pouco tempo Lipo Max é super prático Olha só, o shake Aqui, ó Vem em sachê e já tem leite desnatado E pode ser preparado em qualquer lugar É só adicionar água A linha Lipo Max Você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto São 11 horas e 33 minutos Pense no meu Lipo Max Que tá na minha bolsinha Olá, sabor baunilha Que é o que eu mais gosto Tá lá guardado na minha bolsinha Porque hoje vai ser janta Só Lipo Max Hoje e até a pessoa perdeu Sei lá quantos quilos Que a pessoa ganhou na viagem 11h33 Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Liga pra gente 991-537-959 Liga não Manda mensagem Manda sua denúncia Olha só O nosso WhatsApp É pra você fazer aquele vídeo Pra você fazer aquela foto Reclamar do poder público Que não tá fazendo serviço E você que tem do outro lado Vai chegar agora E vai acompanhar A denúncia da comunidade Moradores da rua São Tomé No Santo Antônio Reclamam de vários buracos Ali na área Tudo por causa Do número de carros Que passa por lá É, é o destaque de comunidade É a denúncia da comunidade Que vem lá do Santo Antônio Direto pra tela do agora Solta pra mim A rua São Tomé Dá acesso ao bairro da Compensa E por isso O fluxo de veículos Por aqui não para O que segundo os moradores Tem contribuído Para o aparecimento de buracos Passa muito carro grande aqui Como a rua é estreita Tem dia que os carros Ficam só de um lado Olha só Ficava tudo alagado aqui Como os carros passavam direto E foi mais isso também Que causou esses buracos Quem passa pela rua Tem reclamado bastante Rapaz, é um problema sério Pode vir aqui Dessa buraquina aqui Inclusive dá até Dá até batida aí Tem hora Bora Cheio de buraco E quando os carros passam Joga lama na gente Dão banho de lama Nas pessoas Essa lama É um pudridão horrível E isso já faz tempo Acaba com a suspensão do carro Essa rua aqui Tá difícil Parece que nós estamos É num rali Todo dia aqui Eu passo seis Seis, sete vezes Por aqui, meu irmão Toda vez Toda vez é isso Um absurdo Não tem carro que aguente Dona Lúcia é dona Deste brechó E contou que ultimamente Tem sido difícil Colocar as peças na exposição O motivo Os carros que passam E jogam lama e pedras Nas roupas Eu tenho o meu brechó Ali Eu também sou prejudicado Que quando tá chovendo Até mesmo quando não tá chovendo Os carros passam E jogam água lá em cima Molha todo mundo Que fica lá em cima da calçada Molha minhas roupas Tudo isso Por aqui Muito buracos E reclamações Este morador contou Que ficar em frente Da casa dele É quase impossível Por causa dos buracos E dos desrespeitos Dos motoristas Quando tá chovendo Esses buracos aí Esses buracos aqui Quando eles vêm Eles vêm chutados Eles molham a gente Todinha Quando a gente tá Na frente de calçada Aqui a nossa casa Fica toda melada de lama Nós não temos Nós não temos pra onde correr Agora nessa situação Porque a situação Tá precária Aqui nós estamos quase Pra pegar um o que? Pegar um anzol E ficar pescando Quando no momento de chuva Pegar um anzol E ficar pescando Vai pescar girino Coitado, né? Vai pescar girino Porque peixe não dá aí Mas tem girino Agora, gente Deixa eu dizer uma coisa pra você Primeira coisa Só pra alertar Os motoristas Traz esse alerta aí Aos motoristas de plantão Passar numa via Com poça d'água Esguichar a água Nas pessoas Dá multa É infração Segundo o Código de Trânsito Brasileiro É infração administrativa E dá multa Esguichar a água Com o veículo Em pontos de ônibus As pessoas que estão Nas ruas Só um alerta Porque se de repente Tem um marronzinho Escondido ali Vai te multar E não adianta Vim pra lá Fazer chorar pitanga Não Porque é desrespeito Com o pedestre É desrespeito Com a pessoa Que tá ali do lado de fora Lá na calçada É desrespeito Com quem tá No ponto de ônibus É desrespeito Agora, gente Olha só A dona Lúcia Veio reclamando Passa um monte de carro aqui E aí Como é que fica Aqui essa rua E tudo Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Que estão aí Do outro lado A solução não é Impedir que os carros Parem de passar pela rua A solução Não é bloquear O tráfego E evitar que os carros Transitem Usem aí a rua Pra poder passar A rua É pro carro passar A solução É um asfalto De qualidade A solução É trabalhar a rua Tratar a rua E colocar um asfalto Que dure Que seja firme Que seja forte Que seja Pum Essa é que é a solução O diretor Tá me dizendo aqui Que a Seminf Já manteve contato Conosco Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E disse que a rua Já foi trabalhada Já foi toda preparada Pra receber o asfalto Que tá no cronograma De obras É isso né diretor Tá no cronograma De obras Tem gente lá Agora arrumando Tem gente lá Agora arrumando A rua São Tomé Lá no Santo Antônio Bate a foto E manda pra gente Dona Lúcia Seu Lúcio Todo mundo que fez Aqui a denúncia Que falou aqui Com a nossa equipe De reportagem Quem foi lá Fazer a reportagem Foi o Alisson Mota Todo mundo Quem era o cinegrafista Do Alisson nesse dia Quem tava com o Alisson Diz pra mim O Rui Mendes Nosso Rui Estava lá também Fazendo a reportagem E aí Liga pra gente Manda uma mensagem Manda uma foto Pra mostrar o pessoal Trabalhando Porque aqui A gente até Mete o sarrafo né A gente até reclama viu A gente é carne de pescoço A gente é chato A gente é mesmo Porque a gente tá aqui É pra fazer isso mesmo A gente tá aqui É pra ser chato Ninguém tem que ser bonzinho Legalzinho Passar a mão na cabeça não Mas quando o serviço é feito A gente também precisa ser justo E dar a César O que é de César Então se a Semif tá toda lá Fazendo o trabalho De asfaltamento ali Da rua São Tomé No Santo Antônio Merece nossos aplausos Mas antes de dar aplauso Eu quero ver a imagem Então manda pra gente A foto pelo nosso WhatsApp 99153-7959 1138 Vamos lá Vamos lá A gente vai pro intervalo E volta já já Mas ainda nessa edição Do programa da comunidade A gente vai trazer um assalto A uma distribuidora Três cidadãos Que não se intimidam não Três cidadãos Que não se intimidam Cidadão né Né Ruth Cidadão não Três meliantes Que não se intimidam Com a câmera Que maltratam as pessoas E que ainda levou Uma caixinha de latinha De cerveja Sério? Levou em verdade De cerveja? Pessoal olha aí ó Olha aí ó Ó o bandido Olha safado Cabra safado Cabra sem vergonha É já já Depois do intervalo Sai daí não